Música É um açude que recebe águas pluviais não só do Graciliano como do Vilagem, como vocês podem ver, é uma área grande que demanda realmente a utilização de máquinas pesadas para fazer a limpeza adequada. Então a gente está aqui, depois do inverno rigoroso que a gente teve, fazendo essa limpeza que era realmente cobrada pela população e a gente está há pelo menos três dias aqui trabalhando intensamente para deixar essa área limpa, organizada, como deve ser para os moradores aqui do Graciliano Ramos. Isso é uma vitória muito grande para essa comunidade, o qual a gente vem lutando com essa parceria com o prefeito. Então o prefeito nos trouxe para a gente, além da limpeza do açude por duas vezes em quatro anos, nos trouxe o pavimento, o saneamento básico, certo? E agora a feira gastronômica, que vai acontecer 27, 28 e 29 de outubro na Praça Central do Graciliano Ramos. Nos ajudou a morar o campo de futebol, certo? E diversas outras parcerias com esse prefeito. Então ele está de parabéns e a comunidade agradece de coração. Música